Bem, então a gente vai aplicar a técnica de Rolfing, que é uma liberação neofacial profunda sobre os músculos paravertebrais. Fica incômodo, a senhora me avisa. Então vou fazendo um movimento de deslizamento profundo. O meu polegar, laço na minha mão o caudal, palco o tecido mais profundo, deformo ele e levo. Troco a minha mão, tensão no tecido e levo. Troco a minha mão, tensão no tecido e levo. A gente já começa a ver uma certa hiperemia no local que a gente está fazendo. Mais uma vez, faço o traço até um ponto que eu ainda consiga sentir a tensão da pele que eu estou tracionando no sentido caudal. Então vou fazer uma bem paralela aos processos espinhosos, uma mais lateral e outra mais. Realmente uns três traços. Aqui eu vou passar dois traços de cada lado para a vertical. Paralelo aos processos espinhosos da paciente. Então é uma manobra profunda, às vezes até um pouco desconfortável. Por isso é preciso avaliar muito bem o grau de irritabilidade do tecido, para eu não piorar o quadro do meu paciente. Então é uma manobra indicada já para um paciente com quadro de dor mecânica, uma dor crônica. Uma mobilização dessa numa fase aguda, numa fase química, ou piora o quadro do meu paciente. Ok?